eu não sei quantas vezes eu falei que nunca mais ia falar com você não sei quantas vezes eu me peguei brigando comigo mesma por estar pensando em você eu me lembro como se fosse ontem você me segurando me impedindo de me aproximar do meu filho e ele ali agonizando naquela época eu achava que você estava me protegendo tentando me apoiar me amparando para que tipo eu não desmoronasse eu entendi tudo depois do laudo da autópsia causa da morte envenenou a mim foi um baque para mim não sei como você teve coragem de fazer isso com o nosso próprio filho e sinceramente isso não me interessa mais depois de todos estes anos eu tenho uma certeza eu quero distância de você